Música É conseguir trazer todo mundo que faz as coisas que a gente está produzindo, gente que faz música, gente que trabalha com audiovisual, empreendedorismo, grafite. Todas essas vertentes criativas que saem de dentro da favela, a gente juntar isso e botar todo mundo para trabalhar no mesmo intuito, para ganhar dinheiro. Tem muito isso também do coletivo, de tentar juntar todo mundo e o IAP Heroes tenta fazer isso também de uma forma mais ampla, mais atingindo o mundo como um todo.